Apocalipse, capítulo 19 Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou, Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono e exclamaram, Amém! Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando, Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava. — Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso! Regozigemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro, e acrescentou, Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, Não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol, e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles.